Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês de promoções. Hoje eu tô trazendo aqui da loja Centauro, inclusive galera, eu tô trazendo cupom de desconto que foi liberado. No mês passado a gente não tava conseguindo aplicar os cupons devido o mês da Black Friday, certo? Mas esse mês aqui foi liberado, então dá pra você usar esse cupom em cima já do desconto, galera. Se o tênis tava 100, se o tênis tava 200, ficou 100, dá pra você usar o cupom ainda em cima desses 100 reais que eu vou mostrar certinho pra vocês e vou deixar aqui na descrição também, certo? Já vou pedir rapidamente só pra você, galera, deixar seu joinha, seu like pra ajudar o canal. E peço pra você também se inscrever aqui no canal pra você receber todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal, certo? Então se inscreva e ative o sino. Já vamos começar aqui pelo site oficial da EORG, eu separei mais ou menos aqui uns 4 modelinhos, que é os modelos mais exclusivos e tá num preço muito bom. Olha o preço desse Nike Air Max 95, essa edição aqui diferente, que o cabidal veio trabalhado aí na lateral, mas tá num preço muito bom. Tava R$ 1.199, galera, então tá aí com mais ou menos R$ 1.000 de desconto, né? Tá saindo no dia de hoje R$ 299,90. Tem aqui, eu tava dando uma olhada nas numerações, tem mais ou menos até a numeração 39 nesse modelinho aqui do R$ 1.95, galera. Tá num preço muito bom mesmo, R$ 299,90. Eu vou até deixar pra vocês aí nas imagens. Também separei esse Nike Air Max 96 nº 2, essa edição aqui dark, galera. Olha que top! Tava aí saindo R$ 899,99 e no dia de hoje tá saindo R$ 449,90. Um modelo também bem exclusivo, mas tem que dar uma olhadinha nas numerações porque não tem a grade completa, mas tá num preço muito bom. Esse outro Air Max aqui, Pre-Day Black, galera, tá num preço bem legal também. Tava R$ 699,99 e no dia de hoje R$ 399,90. Pressão muito bom também nesse modelinho aqui da Air Max. E agora eu vou falar pra vocês algumas promoções aqui do site oficial da Centauro. tem bastante promoção legal, então assista esse vídeo até o final porque vocês vão curtir demais. Já separei aqui o Shox R4, modelinho que a gente não vai encontrar mais aqui no Brasil em breve. Esse modelo também não tem numeração, mas eu encontrei aqui. Tá num preço legal porque dá pra usar o cupom. Então no dia de hoje R$ 499,99, tava saindo R$ 800 e usando o cupom aí R$ 449,99. Pressão no Shox R4, porém não tem numeração. Então você tem que ver certinho aí quais as numerações que tem desse modelo. Separei também esse modelinho aqui do AP, galera. Um modelinho que lembra, assim, o Air Max 97, né? Pelo sistema de amortecimento aí no seu lado, né? Que pega ali de ponta a ponta. No dia de hoje o Air Max AP tá saindo R$ 429,99. Mas eu vou jogar aqui o cupom desconto pra mostrar pra vocês o valor que vai. Esse modelinho aqui tava sendo R$ 599, certo? Então usando o cupom R$ 386,99, né? R$ 387,00. Um dos modelos mais caros também dessa lista que é o Vapor Max 2021 FK. Esse modelinho R$ 1.200,00. Modelo top de linha aí da Nike, né? Um dos mais show que tem. Questão de conforto, durabilidade. Tava R$ 1.200,00. No dia de hoje R$ 699,99. Nesse tom de azul tem no R$ 39,00 e no R$ 41,00. E usando o cupomzinho desconto sai R$ 629,99. Então pra quem usa as numerações, olha o preço desse Vapor Max FK. Separei também esse modelinho aqui, galera. Novo da Oakley, que é a Modoc Low 2. Esse modelinho tava R$ 600,00 e no dia de hoje R$ 429,99, né? R$ 430,00 e usando o cupom desconto, galera, sai no dia de hoje R$ 386,99. Olha que pressão no modelo novo aí que saiu recentemente da Oakley. O Air Max Infinity número 2 tem mais ou menos umas três cores no dia de hoje. Tava R$ 550,00 e no dia de hoje R$ 399,99, certo? Aí usando o cupom desconto sai R$ 359,99 nesse modelinho aqui que é o Air Max Infinity número 2. Separei também esse modelinho aqui da Oakley, que é a Half-Track Low, essa cor branca. Tem outras cores também. Essa aqui, galera, é uma cor mais difícil de encontrar na promoção. E no dia de hoje tava R$ 600,00, tá saindo R$ 419,99. E usando o cupom R$ 377,99, né? R$ 378,00 na Half-Track Low. Tem mais ou menos aí também umas quatro cores desse modelinho. Separei esse outro aqui, galera. Esse modelo aqui é novo, que é o Oakley Uricane, galera. Modelinho novo tem no preto, tem no bege também. Tá no preço legal no dia de hoje. R$ 599,99, ele foi lançado o valor e tá na promoção. Tá saindo no dia de hoje R$ 399,99. Então tá no preço legal. E a gente usando o cupom desconto sai aí por R$ 359,99. Olha que preço bom também no modelinho novo da Oakley, galera. Em breve também vou tentar trazer o review desse modelo aqui pra vocês no canal, certo? Separei também esse outro modelinho aqui mais basicão da linha Air Maxx, galera. E tá no preço legal. Esse aqui tem mais ou menos aí umas quatro cores. Então pra todos os gostos, né? As cores mais chamativas, as mais básicas também, que seria esse aqui, que é o preto e branco. Ó, esse modelinho tava R$ 449,99, né? R$ 450,00 e no dia de hoje R$ 339,99. E usando o cupom desconto sai R$ 305,99. Então o Air Maxx SC tá saindo um preço muito bom. Esse aqui também tem grade e tem várias cores. Port Vision LO, galera. Olha que pressão. Então tem o preto, né? Com o sushi branco, o branco. Esse modelinho lembra um pouco o Air Force, né? Uma versão mais básica do Air Force. É questão também de esteticamente ele lembra, porém a qualidade do Air Force é bem superior a esse. Mas tá no preço legal. Dá pra fazer a custom também no todo branco. Tava saindo R$ 449,99. No dia de hoje R$ 349,99. E usando o cupom desconto R$ 315,00. R$ 314,99. Agora vou falar pra vocês. Esse aqui acho que é o mais caro mesmo da lista, galera. Mas é um modelo que vocês gostam demais, que é o Proficy X, né, galera? E tá saindo no dia de hoje, o valor cheio, que não tá na promoção, R$ 1.499. Muito caro mesmo o valor lá em cima. Porém, galera, se você tiver interesse, né, e quiser usar o cupom desconto, ele sai por R$ 1.349,99. Tá super alto mesmo o valor. Mas dá pra economizar R$ 150,00 usando o cupom. Se você tiver, assim, que comprar o tênis hoje, for uma ocasião, sei lá, quiser comprar, fica a opção usando o cupom, certo? Esse outro modelinho da Champions, galera. Modelinho top também, uma marca que tá super em alta. Esse aqui é o FlexFuture. No dia de hoje, ele tava, ó, R$ 529,99. Tá saindo R$ 479,99. R$ 480,00 nesse modelinho. E usando o cupom de desconto, sai R$ 432,00. Olha que preço legal nesse modelinho também. Esse modelo aqui, galera, ele lembra bastante o Air Max 90, né? Eu sempre tô falando pra vocês no vídeo. Esse aqui também tem algumas cores, mas eu separei nesse verde que eu vi que aqui tem grade nele, né? Esse modelinho tava R$ 499,99. Inclusive, se você entrar no site mesmo da Nike, tá esse valor. E usando... E na promoção, né? R$ 349,99. E usando o cupom de desconto, esse cupomzinho que eu vou deixar pra vocês aí na descrição, vou tentar deixar também pra vocês na tela. No dia de hoje, sai R$ 314,99. Desse modelinho aqui, que é o Nike Air Max XC, galera. Que lembra bastante, né? O 90. Outra coisa, galera, que lembra vocês que essa semana eu vou tentar em algum outlet pra tá gravando. Então deixa aqui nos comentários a sugestão em qual outlet vocês querem que eu vou, certo? Qual o modelo de tênis que vocês querem que eu procure. É muito importante que assim fica mais fácil na hora que eu for, certo? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no meu canal. Compartilhar, que é muito importante. E é isso, galera. Valeu. Um grande abraço. Fica com Deus. É nóis.